Essa é a cidade de Barrie Avenue. Uma cidade linda, maravilhosa, onde tem habitantes lindos e ricos. Uma cidade completamente diferente. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma historinha de mãe e filha que se mudaram recentemente para essa cidade. Acompanhem comigo a grande... Ai, já comprei várias roupas. Filha, o que você tá fazendo no chão, meu amor? Ai, mamãe, é porque aqui, olha só que legal. Tá pegando em batinha, ó. Ô, meu Deus. Calma, filha. Não vai pra rua, que a rua tá suja. Eu vou colocar essa sacola de compras aqui no carro e eu vou te pegar no colo pra colocar você no carro. Vem. Ai, que bom. Meu Deus, mas que coisa mais fofa da mamãe. A mamãe vai colocar você aqui no carro, filha. Tá bom. Meu Deus, eu amo passear de carro com você, mamãe. Ô, meu Deus. Filha, você colocou o cinto de segurança? Mamãe, você me colocou aqui? Eu tô na cadeirinha. Meu Deus, esse carro tá... Gente, esse carro tá muito acelerado. Ok, estamos indo pra casa, filha. Já, já a gente vai chegar. Tá bom. Meu Deus, você tá ansiosa pra conhecer a casa nova? Sim, mamãe. Ainda mais o meu novo quarto. Eu tô muito ansiosa. Eu não sei se essa casa, ela foi totalmente decorada, filha. Mas vamos ver, né? Cadê você? Ok, vamos. Eu tô caindo aqui. Deixa a mamãe pegar você no colo. Vem. Ô, meu Deus. Eu adoro quando a senhora é pegando o colo, mamãe. Ô, meu Deus. Tá com fome, filha? Eu tô com muita fome. Olha que a mamãe vai colocar você aqui, olha. É muito fofinho, não é? Sim, olha. Eu amei muito esse brinquedo. Obrigada, mamãe. Pronto, filha. A mamãe acabou de ligar a TV pra você assistir. Será que tem algum desenho aqui, ó? Ah, não importa, mamãe. Deixa aí, olha. Deixa esse. Eu vou deixar, então. Filha, você quer comer alguma coisa? Eu quero, mamãe. Eu quero comer bolo, gualamá, chiquete, pito, pizza. Filha, mas você não pode ficar comendo tantos doces assim. Ah, mamãe, mas eu posso comer, então, bolo? Olha, eu vou ver se você pode comer. Eu vou só dar uma olhadinha porque eu comprei um presente pra você. Deixa eu pegar aqui na gaveta. Presente? Aham. Meu Deus, eu tô ansiosa pra saber. Filha. Oi. O que você acha que tem aqui? Olha, a mãe tá balançando, ó. Nossa, eu não sei, mas eu tô ansiosa pra descobrir. Será que é a minha bonequinha que eu pedi? Eu não sei, hein? Oi, o que você acha? Que é uma boneca ou que é um ursinho? Hum, eu acho que é um ursinho. Então, peraí que eu vou dar ele pra você. Ah. Ai, deixa eu abrir aqui. Ai, deixa aqui. Meu Deus! É noquidinho! Ai, mamãe! Você gostou, filha, do ursinho? Eu amei ele. Obrigada, papai. Ele costuma lindo. Ai, meu Deus. Pra você brincar, filha. Agora você vai conseguir brincar com o seu ursinho. Ai, eu gostei muito. Ele é muito grande, né, mamãe? É maior que eu, olha só. É bom que você deita em cima dele. Agora eu vou pegar uma coisa pra você comer aqui no armário. Tá bom. Quando você vai ficar aqui brincando com o meu brinquedinho. Eu amei ele. Nossa, ele é muito bonitinho. Oh, que fofinho. Vamos, filha. Vem comer. Tá bom, mamãe. Meu Deus, eu amei esse ursinho. Só que eu vou deixar ele aqui, né, mamãe? Pra eu poder comer, senão não vai ter como. Sim, filha. Fica aí, ó. A mamãe vai dar pra você o... Você quer refri? Eu quero, mamãe. Eu quero refri. Eu quero refri. Vê se esse aqui tá bom. Vê se tá gelado. Hum, tá muito gostoso. Eu sei refri, mamãe. Tá muito bom. O que você prefere, filha? Bolo? Ou você prefere um croissant? Eu quero bolinho, mamãe. Eu quero bolinho. Eu gosto de bolo. Esse bolo aqui, ó, com recheio de morango. Vê se tá gostoso, filha. Nossa, mamãe. Que bolinho mais curtoso. Eu amei. Olha só. Que legal, filha. E, filha, a gente chegou aqui pra conhecer a casa nova e você nem quis ver a casa. Eu vim aqui ver com a mãe. Tá bom, mamãe, mas me tirando aqui primeiro, né? Vem, deixa eu te pegar, peraí. Vamos aqui conhecer, ó. Essa é a sala. Eu mandei colocar aqueles quadros ali, ó. Aqui é o banheiro, filha, ó. Aqui é o banheiro pra gente escovar os dentes, tomar banho. Aqui é esse quarto lindo que a mamãe já decorou aqui, ó. Tem um computador pra você jogar Roblox. Olha que lindo. Olha que legal. Eu gostei, mamãe. É muito fofo, né? Ó, tem esse... Olha esse aqui. É o quarto da mãe. Olha que lindo. Uau, que chique. É lindo, né? E aqui é o meu closet, filha. Nada de pegar meus cremes aqui, hein? Hum, tá bom, mamãe. E olha o que a mamãe comprou pra você, filha. Não acredito. Olha aquele pezinho que eu falei que eu queria. Sim. Ai, que delícia. Nossa, é tão macio. É, uma delícia, né, meu amor? Muito bom, mamãe. Gostei, gostei. Vamos ver o resto da casa. Vamos. Aqui eu mostrei o banheiro. Vamos ver o que é aqui. Aqui é o local que a mamãe lavou roupa, ó. Aqui é o local pra gente lavar roupa. Não gostei daqui, não. Você não gostou? Por quê? Ah, porque eu não gostei, não. Ai, meu Deus. Só porque tem que lavar a roupa, né? Olha, filha, essa churrasqueira que a mãe comprou pra você também. Só tem uma coisa ruim nessa casa, filha. O quê? Essa casa não tem piscina. Ah, verdade. Nossa, mamãe. Você foi escolhendo alguma casa que não tem piscina nesse calor, pelo amor de Deus. É verdade, né, filha? Eu vou falar com o corretor pra ver se eu consigo trocar de casa. Talvez ele aceita que a gente troque, né? Verdade, mamãe. Verdade. Você pega essa decoração e põe na outra. É verdade, filha. Você tem razão. Mas a casa é legal. A gente tem uma vizinha ali, ó. Uma vizinha muito legal. Aquela vizinha ali é maravilhosa. Depois a gente vai lá conhecer a casa da vizinha, não é? É verdade, nossa. Deve ser muito legal ela mesma. Com certeza, filha. Então tá na hora do banho. Bora tomar banho? Ai, não. Banho não. Pelo amor de Deus. Não gosto de banho, não. Não. Ah, não tem querer. Vamos logo, Larissa. Ai, mamãe. Hoje não é sábado, não, mamãe. Ô, meu Deus. Mas tem que tomar banho, filha. Vamos logo. Bom, vamos tomar banho. Vem aqui que a mãe vai relaxar com você. Eba, nossa. Essa água tá muito gostosa. Tá uma delícia. Olha só, mamãe. Olha só que legal. O quê? Esse negócio aqui, ó. O que que é isso, filha? É água aqui, ó. Olha que legal. Olha, cuidado. Não pode mexer aí, filha. Não pode. Tá bom, mamãe. Tá bom. Olha, regrinha número um. Eu vou te falar. A regrinha número um, sempre que usar o vaso, tem que dar descarga, tá bom? Não, mamãe. Eu sou muito pequenininha pra usar descarga, não. Mas, filha, tenta usar o vaso pra mamãe ver se você vai conseguir. Ah, tá bom, então. Tá bom. Vai. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Conseguiu. Agora tenta dar descarga. Tá. Meu Deus, deixa eu ver. Olha aí, filha. Você conseguiu. Ele é automático. Quando você levanta, já vai direto. Ah, entendi. Nossa, mamãe. Eu tô dando descarga toda aula, né? É verdade. Filha, agora vamos se preparar que amanhã é um novo dia. E amanhã a gente vai conhecer essa cidade. Bora. Mamãe, ela tá super empolgada. Então, bora lá. E, Miguelinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, boy. O seu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. E o canal da Lari vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Se inscreve no canal dela que é super hiper mega legal, né, Lari? Isso aí, gente. Um super hiper mega beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.